Galera, eu tava aqui de boa no Breaking Heavy e simplesmente chegou uma atualização de novos personagens pra gente customizar. Isso mesmo, você deve estar se perguntando, que novos personagens? Nessa parte aqui é onde a gente consegue customizar nossos personagens, chegou algumas coisas novas, secretas, que quase ninguém viu e eu vou mostrar pra vocês. E cara, eu confesso que são coisas muito da hora, então eu vou mostrar pra vocês agora. Bom galera, eu peguei aqui uma casa pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês essas customizações secretas que quase ninguém viu. Bom, só antes de eu abrir o cofre dessa casa pra ninguém me roubar, né, porque cara, aqui no Breaking Heavy só tem trombadinha, véi. Os caras tudo tentando roubar a gente e tal, e pronto, deixei aberta ali e vou deixar a casa aberta, porque se o cofre tá aberto, ninguém consegue assaltar. Então é tranquileio. E agora o que eu vou fazer é mostrar pra vocês essas customizações secretas. E dá pra gente montar algumas coisas bem legais aqui no Breaking Heavy, só deixa eu tirar essas partes aqui, porque assim a gente vai conseguir montar um personagem bem bacana. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ah, cara, eu vou montar. Pior que eu não sei, acho que eu vou fazer um palhaço. É, um palhaço assustador. Ou não? Calma, deixa eu ver direito o que a gente pode fazer aqui utilizando essas customizações bem maneiras. Olha, tem um capacete agora, que da hora. Mano do céu, que bacana, véi. Eu posso virar um cachorro. Acho que um cachorro seria bem bacana, um gato. Cara, eu vou virar um gato, na verdade. Então, calma aí. Deixa eu tirar aqui. Cadê a parte que eu coloquei? Aqui. Ah, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui de gato, ó. Talvez essa raposa aqui. Pode ser. A gente pode fingir que é um gato, talvez. Porque, cara, eu não quero usar, tipo, as cabecinhas assim, que fica muito estranho, véi. Então, não. Aparentemente, a de gato mais da hora seria essa raposa aqui. Então, eu vou utilizar ela. Mano, entrou uma música. Olha aí. Olha aí. Eu não deixei entrar a bolsa. Tá. Coloquei aqui a cabecinha de raposa. E vamos ver se a gente encontra mais coisas aqui pra gente utilizar. Pelo que eu vi, tem uma... Ué, agora tem cabelo nessa parte aqui. Que doido, véi. Eu não sabia disso, não, cara. É, que bacana. Realmente, essa atualização tá bem secreta. Olha esse sorrisão. Pera aí. Eu vou ter que tirar a cabeça de raposa. Eu vou deixar a cabeça de raposa por último, galera. Porque ela eu sei que eu vou utilizar. Mas aí a gente consegue ver, tipo, esses negócios aí que eu mostro pra vocês. No caso, esse sorrisão. Deixa eu ver. Nossa. Cara, eu vou virar um malvadão. Olha esse sorriso, galera. Pera aí. Não, não, não. Malvadão na mochila do elefante. É. Cara, que assustador. Bem tenebroso. Ah, pera. Deixa eu ver o que a gente pode encontrar aqui. Mano, olha essa mochila, cara. Pera aí. Não, deixa eu tirar aqui a outra. Cadê a outra? Aqui. Ah, não. Eu vou com essa mochila aqui. O malvadão com essa mochila, galera. Tá. Nessa parte aqui, eu não sei se eu vou usar alguma coisa. Acho que não. Aparentemente, eu não vou utilizar nada. Que isso? Olha um cachorrinho. Que fofinho, mano. Que fofinho. É. Nessa parte aqui, realmente, eu não vou utilizar absolutamente nada. E nessa parte aqui, eu não cheguei a ver muito bem. Mas tem uns negócios bem bacanas, pelo que eu vi. Se eu não me engano, nessa parte aqui, que tá o... Among Us. Ou Among Us, não. Rainbow Friends, quer dizer. Vai ter uns negócios que não dá pra ver, véi. Que zoado, cara. Tá, mas a gente tá ficando bem tenebroso, galera. Que isso? Ah, não, véi. Ah, não. Mano do céu. Ah, tá. Aqui a gente não vai pegar nada. Deixa eu ver essas bolsas. Acho que nas bolsas a gente também não vai utilizar absolutamente nada de diferente, galera. Eu acho. Eu tô vendo aqui. Não tem, tipo, algo que a gente possa utilizar pra, sei lá. Trolar a galera, sabe? Isso aqui. Mano. Qual o sentido disso, véi? Que doido, cara. Que doido. Tá, vamos passar aqui pros pets. Tem uns Among Us... Ou Among Us. Rainbow Friends. É, eu acho que eu não vou utilizar nada daqui também. Porque eu não quero pet. Eu já tô com a minha mochilinha ali bem assustadora. E que... Que sabe como é, né? Que isso? Dá pra virar um robô? Não. Não é possível que dá pra virar um robô. Tá, tá. Vamos aqui pra sopas agora. Deixa eu ver se chegou alguma coisa. Nessa parte aqui, aparentemente, não chegou nada. Já nessa parte aqui, eu acredito que chegou algumas coisas novas. Porém, eu não reparei. Então, pra mim, é algo novo, secreto. A camisa da Argentina agora tem aqui. Do Brasil também. Ô, louco. Essa do Brasil é da hora. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Cara, eu tenho que fingir que eu sou um hacker, né? Eu ia ser um gato, mas acho que um hacker é bem mais legal do que um gato. Então, deixa eu ver o que eu posso utilizar aqui. Ah, eu posso colocar essa sopinha de palhaço, né? Seria bem tenebroso, mano. Nossa senhora. Pera aí. Deixa eu colocar a calça aqui pra ver como que vai ficar. Porque, rapaz do céu. Deixa eu ver o que a gente vai colocar aqui. Aqui, acho que é essa parte aqui. Não. Aqui, essa. Pronto. Tá, eu acho que eu vou colocar um cabelinho, velho. Ou não. Mas sim, já tá bem tenebroso. Deixa eu ver o que tem aqui de interessante pra gente utilizar. Mas aqui não. Cara, eu vou colocar esse cabelo rosa aqui, ó. Nossa, esse vai ficar bem tenebroso, cara. Olha, chegam os cabelos novos, galera. Que da hora. Mas a maioria é feminino, pelo que eu vi. É, mas tem uma diversidade bem bacana aqui de cabelos. Que bacana, velho. Mano, eu achei isso aqui bem interessante. Que isso? Nossa, eu vou usar esse. É isso. Pronto. Fiz aqui o meu personagem tenebroso. A gente só precisa colocar, sei lá. Uma coisa em volta pra gente fazer o que é um hacker. E pra isso, a gente vai utilizar as coisas que ficam nessa parte aqui, ó. Vamos colocar isso aqui. Isso daqui, ó. Pronto. Mano. Calma, eu vou mudar a cor do meu personagem. Deixa ele, sei lá. Deixa eu ver. Vermelho. É, olha isso, velho. Mano, que da hora, cara. Procuro amiga. Ó, tem uma moça aqui, ó. Ó a moça ali parada, velho. Mal sabia que eu estou espionando ela. Ó, chegou uma moça aqui, ó. Será que ela vai me banir? Não sei. Tá decorando a casa dela. Que bacana. E aí, peraí. Pra ela não me banir. Ah, acho que ela não vai me banir não, velho. Ou será que vai? Pelo que eu ouvi, dá tipo pra banir agora pela janela. Pela janela não, pelo vidro, galera. Ou seja, a pessoa não... Ó, ela tá vindo me banir, velho. Olha essa moça, ela está querendo me banir. Eu vou entrar na casa dela e vou sair correndo. Diminuto, vai diminuto, vai rápido. Vou driblar ela agora, ela vai driblar. Ó. Ó. Olha lá, driblei ela, ó Ela nem sabe que eu tô aqui Cara Ela simples, hein Ih, ela tirou a casa, véi Mano, a moça com machado Virou atrás de mim, véi, sai, zé Corre, duro Corre, duro, a moça com machado Tá virando atrás de mim, corre, corre, corre Vamos driblar ela, ó Eu quero ver me pegar, quero ver me pegar aqui, ó Uhul, uhul Aqui ela nunca vai me pegar, galera Cadê? Ela foi ali pra cima, acho É, ela tinha ido lá e de ir pra cima De quem que é essa casa? De uma moça, você é banida daqui Calma aí, é onde eu tô Não tem como subir mais, né Ai, 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 a moça tá vindo atrás de mim de novo, véi Sai, moça Sai, sai Se esconde Beleza, tô escondidinha aqui, ó Ó, a moça tá me procurando, véi As duas ainda Ó isso, véi Que que eu fiz pra elas, cara Eu tô aqui de boa, galera Qual foi? Tá, tô escondidinho E deixa eu entrar em outras casas aqui pra gente ver Ó, essa é a casa do Matheus O que será que ele está falando? Você vai onde? O quê? Cara, eu acho que eu vou entrar nessa casa aqui E espionar essa galera, hein Ó, ele tá saindo da casa dele Será que essa é a hora de eu entrar? Não sei se eu entro nessa casa não, hein, galera Porque, ó, ele tá falando alguma coisa Não sei Ah, ele falou que não sabe Não sabe o quê? Permissão Ah, a moça tá pedindo permissão E o cara só falou não sei Mas não sei pra quê Não é machucar se não, é deitar Pronto Eu tô bem do ladinho delas Deixa eu ver o que que ele tá falando Foi muito bom O que foi muito bom, cara? O quê? Cara, esse povo aqui é meio doidinho da cabeça Eu vou trancar essa porta aqui pra ninguém entrar e ninguém sair Não, tranquei a porta E a moça que tava ali dentro não vai mais sair, não Vai ficar ali E eles tão indo embora, véi Será que eu roubo o cofre deles? Eu vou roubar, véi Essa é a minha hora, galera Calma aí, eu preciso pegar Esse treco aqui E também a bomba Bora Bora, 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 bora Beleza Entra aqui, ó Aí Agora entra pra cá Beleza Beleza Aqui Coloca aqui Pega aqui Pega aqui Pega o dinheiro, pega o dinheiro Pega o dinheiro, pega o dinheiro, pega o dinheiro Coi, 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 coi Coi, 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 coi Coi, 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 coi É isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí Meu Deus, acho que ninguém me viu Essa daqui é uma casa que a moça tá procurando alguma coisa Só que eu não entendi muito bem o que tá escrito ali Deixa eu ver se ela tá aqui Customizou a casa dela também Que bacana, galera Essa customização secreta é muito da hora Porque foi uma materialização que quase ninguém percebeu, né Então, tipo, a galera acaba nem utilizando Mas enfim Deixa eu abrir aqui Vamos pegar o cofre dessa casa também Porque a gente é É o pegador de cofre Pega o que? Pronto Desce, 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 desce Desce, desce, corre, 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 corre Corre, 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 corre Ó, as moças voltaram ali pra casa Será que elas falaram alguma coisa de pegar o cofre? Será que ele vai falar alguma coisa de roubar o cofre? Ele tá aqui com a moça E a mocinha tá parada E eu lá do outro lado da rua Como se ninguém estivesse me vendo, véi Meu Deus do céu O que que eu tô fazendo, cara? Tá, mas aparentemente eles estão de boa aqui no Brook & Heavy E eu acabei pegando o dinheiro desse cara E ele nem percebeu Maria Ó, ele chamou a moça Será que ele vai perguntar se viu alguém pegando o dinheiro? Que? Vamos ver o que que ele vai falar Ih, ele foi lá pro lado, véi Ó, ele tá indo lá no cofre Ih, ele nem sabe onde que é o cofre Ó lá, ele nem sabe, véi O cofre é aqui, ó, cara Mano, ele nem sabe onde que é Quero ver o que que ele vai falar Matheus, você tá me traindo? Meu Deus do céu! Cara, agora eu vou ter que ver isso aí de perto Porque foi do nada esse negócio, véi Vamos ver, vamos chegar aqui, ó Aí Aí Olha aqui Aí, aí, eu não consigo subir aqui, véi Pronto Tá, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó Ó, a Maria tá lá em cima E o Matheus entrou aqui no túnel Mas ele acabou sumindo Ó, ele voltou aparentemente Ou chegou uma pessoa diferente Ó lá, ele tá aqui Eu vi que tinha uma pessoa diferente Mas enfim, ó Eles estão aqui em cima Agora é a hora da verdade Vamos ver o que que vai acontecer Ó, ele pegou dinheiro, véi Ela tá com cara de choro Será que ele fez com ela? Cara, o que será que ele fez com ela, galera? Ela tá chorando Ela falou um sai Nossa! Pera aí, vamos ver aqui pro ladinho, ó Galera, o que que tá acontecendo aqui, véi? Não vou Falou que ele falou que não vai sair Meu Deus do céu, cara Tô vendo um negócio ao vivo Calma, eu acho que eu posso entrar nessa casa e espionar melhor Você tá me traindo? Meu Deus do céu Ó, tem uma moça aqui também Agora que eu vi O que que ele falou? Não, cara Mano, eu não faço ideia do que tá acontecendo Mas eu sei que eu tô vendo tudo aqui ao vivo Será que eu passo lá pra dentro pra espionar mais de perto? Só que não tem lugar pra se esconder ali dentro Aí fica ruim O que que ele falou? Eu vi, ela falou eu vi Eu com quem? Meu amigo Cara, eu tô entendendo mais nada do que tá acontecendo aqui, galera Meu Deus do céu A moça já tá chorando, cara Galera, deixa aí nos comentários o que você acha que aconteceu aqui Porque, cara, eu não faço ideia do que tá acontecendo Mas, mano O negócio tá doido Aquela menina que tava no portão Ah! Meu Deus do céu Nem lembro que menina que tava no portão Mas beleza, né? Aparentemente Ela viu alguma coisa Tipo, ele com outra moça E agora Esse moço tá encrencado, galera Eu acho que ele está encrencado, mano Encrencado Então eu vou chegar um pouco mais perto Porque eu sou curioso Tá, acho que aqui a gente consegue ficar de boa Ele está me ajudando a pegar folha Que folha? Cara, eu queria chegar um pouco mais perto Ah, acho que aqui dá pra ver de boa, né, galera? Ela mandou várias hashtags que eu não entendi muito bem Eu confiei em você! Cara, ele viu onde eu estava escondido Será que ele tá me vendo? Ai, ele me viu Ah, cara Ah, eu estava sendo visto, mano Não, não acredito que não, é errado Mas enfim, galera Se vocês gostaram dessa atualização secreta De novas customizações pro personagem Deixe aí nos comentários Também deixe seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito E ative o sininho, belezinha? É isso, eu vou ficar por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço e nada mais Fui!